Olá, estudantes do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Neste vídeo vamos falar sobre as tabelas, vamos explorar ela, tá bom? Vamos lá comigo? Olha só, para que que servem as tabelas? Por que será que elas são importantes? Será que elas servem para alguma coisa? Por que que existem essas tabelas, né? Então, a tabela, ela é uma forma, uma ferramenta aí utilizada para organizar dados em linhas e colunas, isso mesmo, e permitir uma melhor visualização desses dados. Visualmente, fica mais fácil de ler e identificar os dados quando você organiza lá numa tabelinha, tá? Então, a utilização de uma tabela também, né, facilita na procura e identificação de informações. Se você tem muitas informações, né, fica mais fácil de visualizar nessa tabela, uma vez que podemos concentrar nessas buscas em uma única linha ou também numa única coluna, tá bom? Então, veja aqui comigo, olha só, quando a gente tem uma tabela, ela tem esse formato, né? Aí a gente tem que começar a identificar os dados, vamos tentar interpretar o que que essa tabela está trazendo de informações para a gente. Então, os dados, eles ficam organizados, facilitando a sua, né, interpretação. Então, aqui a gente percebe que tem alguns países, Estados Unidos, China, né, Coreia do Sul, Rússia ali, né, e tá falando, né, de um título, né, o título já diz aqui, ó, medalhas conquistadas em Londres, né? Então, tem ouro, prata, bronze e tem um total. Então, veja que tem algumas informações. E aí, toda, né, a tabela, ela traz essas ideias visuais, essas informações para ficar mais fácil para o leitor, para a pessoa que está visualizando. Então, ela, normalmente, ela possui um título, né, para a gente saber o que está acontecendo. Porque se não tivesse esse título aqui, ia ficar meio complicado, a gente ia ter que deduzir o que está acontecendo. Então, a medalha, né, ó, por exemplo, conquistadas em Londres, né? Então, a gente consegue perceber que isso está relacionado, né, com uma competição que aconteceu em Londres. E aí, tá lá, né, país ali, por exemplo, Estados Unidos, né, tem lá ouro, prata, bronze. Então, percebe-se que ela está organizada também aqui, né, por medalhas de ouro. Então, quem tem mais medalhas de ouro, né, tá também nessa ordem, né? Então, a gente consegue perceber essa padronização, tá? A gente também percebe aqui que a gente tem uma fonte, né, que é um site de notícias aqui, né, da EBC. Então, normalmente, quando você retira essa informação, essa tabela de algum lugar, você tem que colocar essa fonte, né? Porque não foi você que criou ela, ela está em algum lugar, por isso que tem essa fonte aqui, tá? Beleza? E aí, a sua disposição facilita a busca por informações, porque eu consigo saber quantas medalhas de bronze que teve a Rússia. Opa, Rússia, bronze, 32, né? Fica fácil de identificar. Eu já vou onde eu quero e consigo encontrar essa informação, tá bom? Viu só? Ah, quantas medalhas de prata que teve a China? Tá aqui, ó, prata, né? Pensa lá, China, 27, né? Então, fica por isso que existe aí essas tabelinhas, né? Tá? Qual é o número de medalhas conquistadas pela China? Vamos lá, 88, né? Tá vendo só? Olha ali, fica fácil de identificar, né? E aí, pessoal, você já acessou o Matific? Já entrou lá, já jogou, já viu como é que é essa plataforma? Não perca tempo, vai lá, olha só, www.matific.com.br. Lá tem vários jogos bem divertidos esperando por você. E como que eu acesso? Qual que é a senha para entrar? Utilize a sua conta do Arroba Escola que vai dar tudo certo, tá bom? Beleza? Então, nesse vídeo nós falamos aí sobre as tabelas, exploramos aí algumas, né, informações que estão contidas nela. Espero que vocês tenham gostado e até breve!